Não poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia A minha alma chorou tanto, sem desampar, que está vazia Sempre em dia que fiquei sem a sua companhia Não tanto, sem sabade, nem dor, sem alegria É por isso que eu reclamo essa sua companhia É por isso que eu reclamo essa sua companhia Não poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Não poderei viver sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Como pode um peixe vivo viver fora da guardia Como pode um peixe vivo viver fora da guardia Não poderei viver, não poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia É por isso que eu reclamo essa sua companhia Não poderei viver sem a sua, sem a sua companhia Não poderei viver sem a sua, sem a sua companhia Não poderei viver sem a sua, sem a sua companhia Não poderei viver sem a sua companhia Não poderei viver sem a sua, sem a sua companhia Aplausos 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 No mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar No mar, um peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer, minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar No mar, um peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer, adeus, adeus, pensador não cesta de fim Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo ruim Vou fazer a tampinha macia, perfumada de alegria Cantando na beira do mar, aloialo ió Oh, Senhor, eles pararam Serenha, criatura linda Que encanta os homens assim Andando na beira do mar Você é de espalhar Oh, sereia, oh, sereia Oh, sereia, oh, sereia Pela doçura do seu cantar Eu me vejo obrigado a parar Pela doçura do seu cantar Eu me vejo obrigado a parar Oh, sereia, oh, sereia Oh, sereia, oh, sereia Pela doçura do seu cantar Eu me vejo obrigado a parar Oh, sereia, oh, sereia Oh, sereia, oh, sereia Pela doçura do seu cantar Eu me vejo obrigado a parar Pela doçura do seu cantar Eu me vejo obrigado a parar Oh, sereia, oh, sereia Oh, sereia, oh, sereia Sou pescador Eu moro na beira do mar Meu pai é um pescador Minha sereia Que navega nas ondas no mar No mar, no mar, no mar No mar eu vi cantar No mar, no mar, no mar Minha sereia Ela é sereia No mar, no mar No mar, no mar No mar eu vi cantar No mar, no mar, no mar Minha sereia Ela é sereia Sou pescador Eu moro na beira do mar Meu pai é um pescador Minha sereia Que navega nas ondas no mar Oh, pescador Eu moro na beira do mar Meu pai é um pescador Minha sereia Minha sereia Que navega nas ondas no mar Amém. 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 Amém.